Quem é a cantora que foi pra cima de um homem que estava sediando mulheres na piscina de um hotel? Olha, é o seguinte, ela estava hospedada num hotel cinco estrelas no Rio de Janeiro e ficou indignada ao ver uma cena de assédio na piscina. Um hóspede estrangeiro abusou de duas mulheres que também eram hóspedes na frente de todo mundo e ninguém fez nada. Ela disse, é uma cantora, essa cantora disse que ele passou a mão nas duas e começou a chamar as duas de uma palavra que eu não posso repetir aqui, uma palavra muito feia. E ela falou assim, esses gringos folgados vêm pro Brasil e acho que toda brasileira é aquela palavra que ele chamou as duas. Quem é? É a Carol Conká. Esta funkeira que está muito famosa aí, a Carol Conká, ela defendeu as duas moças e ainda fez um vídeo e contou que deu na cara do homem. Deu na cara dele, bateu nele. Tinha um final de trabalho pra chegar esses gringos f*** e passar a mão nelas. É o dia inteiro, é todo dia isso, gente. Ó, gringo folgado. E esse idiota fez isso, ó, com as duas que estavam aqui sozinhas, não estavam acompanhadas de homem. Quando tem gente, mulher com homem, eles não fazem isso. Agora, imagina se é uma garota menor que tem 10 anos, 11 anos. Pra finalizar o desfecho da história do gringo folgado que vem pro Brasil e acha que toda brasileira é c***, o hotel, a gerência do hotel disse que levou ele pra lá, não resolveu muito. Na verdade, quem teve que resolver fui eu e o pessoal aqui, eu acabei dando na cara dele. O que eu fico mais indignada é que se não fosse eu chegar aqui e causar o auê, o pessoal, o segurança pessoal ia continuar assistindo ele, assediando a mulher ali e não iam fazer nada, entendeu? Na hora que eu dei na cara desse c***, desse lixo, o segurança falava assim, não, não agrida. Aí eu falei, ah tá, então ele pode chegar aqui e passar a mão na menina. O pior é a galera justificar essa atitude ridícula dele, falando que é porque ele tá bêbado, ele tá fora de si. Esses gringos têm que aprender e todo mundo, todos vocês, caras folgados, que não importa se você bebeu ou não, tem que respeitar. É, falou bem, é isso aí mesmo. Eu achei legal a atitude dela de defender, mas ela gravou esse vídeo pra aparecer um pouquinho também, né? Só tem um detalhe, não, só tem um detalhe. Algumas mulheres, às vezes, permitem isso, são mulheres que se acompanham essa gente aí. Algumas mulheres. Pra mim é o seguinte, o homem mexeu com a mulher, assediou, a vítima é a vítima, o agressor é o agressor. Tem um cara folgado, um cara sem vergonha que tem que... Que é isso, não? É, é isso aí. Não, isso não, o microfone. Joga a caixa, joga a caixa. Não, presente do Lombardi, escreve lá, acabamos de postar, né Jamal? Né Johnny, postamos lá?